Você já tinha voado alguma vez? Foi a primeira vez? Não, primeira vez que eu escondei de avião. É da hora, né? Primeira vez, né? Dá uma angústia, dá uma angústia da pega, né? Você tem uma experiência muito boa, né? Não, deu muita turbulência? Não, é que eu tava dormindo assim, eu abri a janela do avião assim... Ué, como abriu a janela? Não, abri a janelinha ali, a janelinha é isso. Eu vi uma luz assim, vindo na reta do avião... Pera aí, escuta lá quem vai falar, caralho. Eu vi uma luz vindo na reta do avião assim, de frente com nós, eu falei, caralho, tá vindo outro avião ali, vai bater. Só que era a asa do avião. Tava no meio das nuvens. Tava de noite? É, de noite. Eu falei pra mãe assim, nossa, tá vindo outro avião de frente. Aí a mulher oiou também, ela ficou assustada. Na hora ela ficou sem entender, né? Ah, mas... Ela tá dando sinal que não ali, que eu não vejo não. Ficou assim, porque tava no meio das nuvens assim, a luz sumir e voltava, sumir e voltava. Ok, irmão, caralho. É, velho, velho. É, eu falei assim, eu falei... Cada um tem só de história, né, velho? Eu falei, tá vindo um avião de frente ali. Eu não fui cagar lá na França, eu embrubei papel e não tinha cestinho de lixo, eu embrubei papel e pus no bolso. Levou embora? Achei que... Eu não sabia que tinha que tacar dentro do vaso, velho. Eu falei, tô aqui na França, se eu tacar esse papel em topo aqui, eu vou represo. Pior, meu querido. Mas conta a história aí da luz. Meu querido. E aí, aí, você assustou? Eu assustei e falei pro Alfeó, acho que tá vindo um avião de frente lá. Daí ela meio que forçou assim, disse assim, eu falei, caralho, aquela que vai dar ruim agora. Eu nem vou chegar no Japão. Caralho, que desespero, mano. Aí ela falou assim, não, mas acho que não é não. Ela falou, não é asa do avião? Eu falei... Nossa, eu acho que é asa mesmo. Não pode, velho. Tem que contar que eu vim lá... É, eu vim lá no último, né? Eu vim lá no último, perto do banheiro. Eu só dei banquinho lá no fundo do avião, né? É o pior lugar, velho. A hora que foi subindo, aquilo tudo batendo lá atrás, assim, ó. É, o pior lugar mesmo. Já sei o que ele falou. Vai estourar minha aérea. Ó, Roberto, para e pensa, velho. Você dormindo. Você dormindo, você levanta a vitralona ali. Bebeu a luz assim, ó, foi pronto. Ai, caralho. Vou morrer, não vou nem chegar na metadeira. Mas as turbulências, as turbulências, de bom ano? Não, dá um medo, assim. É a primeira vez, né? Dá medo, não dá medo, né? A primeira vez é foda. Sem contar que ia longe, né? Rapaz, pra gente... Vocês pararam... Vocês pararam aonde, né? A gente veio pela... Alemanha? Paris, aí eu também vim. É, Paris, França. É a primeira vez que eu toquei isso. Pô, olha lá, ela falou aqui. Eu imaginei isso aí. É. Ele deve ter aberto. Opa! É, eu fechei. Ele abre de novo. Eu abri e fechei. Eu falei, cara, não, não tô vendo essa luz vindo, não, pô. Aí eu tava dormindo, eu acordei ela, né? Vai morrer, você acordou. Mas é, vai dar ruim, eu acho que assim, também num avião de frente. Mano, mas tipo, não dava tempo, hein? Não, não dava tempo, não sobraram. Essa história é da hora, né, mano? Mas ela ficou com medo também? Não, na hora eu tava dormindo, você se assustou, sim. Porque ela começou até a filmar a asa do avião, tipo... Ela gravou, ela gravou, ela gravou, depois nós rachando o bico. É que é foda, né? Porque a noite, você não, né? Às vezes parece que a luzinha, você não sabe o que tá na asa, né? Só fica o Pistela. Mas imagina se você vinha dando uma tremida nessa hora. Mata ele, morre. Mata, né? Já tinha... Você não deu o bolo, meu querido. Mas é louco. Vai bater, vai bater. E aí, caralho. Mas e aí, Pistela? Aí não bateu, era só a luzinha. Não, aí eu vi lá, depois que realmente era a asa, né? Porque a asa tava assim, a luz, eu falei... Tchau, tchau, tchau. E aí